Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de duas potências em que o expoente é um número negativo. Galera, vocês já sabem, se vocês querem apoiar o nosso canal, já cliquem em gostei. Para ficar sabendo dos próximos lançamentos, inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificações. Professor, o que eu faço para calcular uma potência em que o expoente é negativo? Galera, não é muito difícil. Observe, quando o expoente for negativo, você vai calcular a potência correspondente com o expoente positivo, só que a base você vai inverter. Você entendeu? Não? Pois calma que você vai já entender. Professor, como é que é isso, professor? Calma! A gente vai calcular a potência com o expoente positivo. Aqui, ó, é menos 2, eu vou calcular a potência com o expoente 2. Só que a base eu vou inverter. Como é que inverte a base, professor? Se ela for uma fração como essa aqui, inverter é muito fácil. Quem está embaixo, sobe, e quem está em cima, desce. Ah, professor, quer dizer que é só isso? É só isso. Para calcular uma potência como essa, em que o expoente é um número negativo, você calcula a potência correspondente com o número positivo aqui no expoente, tá? Só que a base você inverte. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo dessa potência aqui. Tá certo? Em que a base é 3 meios e o expoente é 2. Então, eu vou fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. Eu vou multiplicar 3 meios vezes 3 meios. Ah, professor, multiplicar frações é muito fácil. Basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Pois me diga aí, 3 vezes 3, quanto que dá? Dá 9. E 2 vezes 2 dá 4. Prontinho. Você pode até dizer que 2 terços elevado a menos 2 dá 9 quartos. Professor, o primeiro exemplo eu entendi. Vamos fazer esse segundo aí. 5 elevado a menos 3. Eu vou calcular essa potência em que o expoente é um número negativo, menos 3. Eu vou pegar a potência correspondente, mas com o expoente positivo. E o que é que eu faço? A base, eu inverto. Qual que é o inverso do número 5? O número 5, você tem que entender que ele é como uma fração em que o denominador é 1. 5 dividido por 1 dá 5. Então, quando eu inverto, o 1 sobe e o 5 desce. Então, fica 1 quinto. Ah, professor, quer dizer que o inverso de 5 é 1 quinto. Exatamente. E o expoente que era menos 3, agora é 3. Exatamente. Então, para calcular uma potência como essa, em que o expoente é um número negativo, eu faço o cálculo da potência com o expoente positivo, mas a base eu inverto. Exatamente. Ah, professor, então aí é fácil. Porque uma potência como essa, em que o expoente é 3, corresponde a uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Exatamente. Se o expoente é 3, então teremos 3 fatores repetidos. Vai ser 1 quinto, vezes 1 quinto, vezes 1 quinto. Para simplificar, a gente pode multiplicar logo em cima e multiplicar logo embaixo. Veja. Uma vez 1 é 1 e uma vez 1 é 1. Então, em cima fica 1 mesmo. Agora, 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, quanto que dá? Vamos fazer a continha aqui rapidamente. 5 vezes 25, ou 25 vezes 5, é 125. Então, a gente pode até dizer que 5 elevado a menos 3 dá 1, 125 avos. Dá essa fraçãozinha aqui como resposta. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se o expoente for negativo, a gente inverte a base e trabalha com o expoente positivo. Se o expoente for negativo, a gente inverte a base e trabalha com o expoente positivo. Então, é isso aí. Se você entendeu, clique em gostei e deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau!